O galerinha amiga que curte o canal do Sinuquim do Recanto, esse é o canal do Sinuquim do Recanto, gravando direto do bairro Pé-de-Mar, do meu amigo Carlos Augusto, é o partidante Nisse e Pedro. A Nisse hoje tá impossível, hein? A Nisse tá voando hoje, hein? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Já é Nisse e Pedro, Pedro e Nisse O Pedro tá caprichando agora, hein? Tá querendo perder assim fácil, não Seja outro e bateu, ainda morreu, ainda voltou É a Nisse, perdeu a bola fácil agora O Pedro tá muito perigoso Mas ela arrumou seu jogo, ó Falei, falei É o canal Sinuquinhos do Recanto Direto do Bado Pé de Manga Nisse Pedro, Pedro e Nisse Bom, galerinha amiga, gente bonita, gente amiga Que curta o canal Sinuquinhos do Recanto Olá pessoal, o Anildo chegando aqui presente Bom dia, bom dia É o canal Sinuquinhos do Recanto Bom dia, Anildo Bom dia Bom dia Boa tarde, é mais de meio dia É Alve Maria, a bola saiu de dentro Cadê por que você não puxou essa bola, Amir? É, mais, mais Agora tá com nada, né? É o que você não puxou? É o que você não puxou? É o que você não puxou? Caramba Mais um Anildo ganhou mais uma partida Ô Pedro, hoje você me jurou saque de pancada, Pedro É o canal Sinuquim do Recanto Direto do Mar do Pé de Manga